Carla, ótimo quarto, viu? Nossa, ótimo quarto, ó, tem um closet ali, aqui, ó, olha aqui fora, que gostoso, ó, tá vendo? Olha a vista, que delícia, aqui, ó, aí, aqui tá o quarto, tá vendo? E o closet grande, e um banheiro também super gostoso, e as crianças têm um outro banheiro separado.